Para mim é que também não. Cruzado. Ui, ui, isto foi um gol. Oh meu Deus, que gol! O que é isto? O puto! Ai, que jogadora, mano. Ai, é que um puto, mano. Ai, olha para a minha mão. Ai, Jesus! O que é que foi isto? O que é que foi isto? Não estou, mano. Posso filmar? Não, não estou. Devia, mano. Agora só parecem o... Ai, que graças. Ai, são assistentes, meu Deus.